Na cidade de Mantena, policiais militares prenderam um rapaz de 18 anos e apreendeu outro de 16 pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A dupla vendia drogas no bairro Morada Nova. Com o suspeito mais novo, a guarnição apreendeu duas pedras de crack e na casa do outro seis barras de maconha, além de outra parte da mesma droga já cortada e pedras de crack. Os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. Dois autores associados para a venda de drogas ilícitas nessa cidade. Diante dos fatos, foi feito monitoramento no imóvel dos autores, sendo abordado um e consigo localizar duas pedras de crack e uma bucha de maconha em balanço de precisão. Sendo assim, foi feito o rastreamento do outro autor, localizado na sua residência a uma grande quantidade de drogas ilícitas. O autor maior foi conduzido à Delegacia de Polícia em Governador Valadares, o menor juntamente com todo o material apreendido e entregue para a Justiça.